Fala galera, meu nome é Filipe Gonçalves e esse é o canal RTF Tá de sacanagem? Volta pro seu lugar Vai lá, estrela desse canal ainda continua sendo eu, agora sim Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade e esse é o canal RTF Nós lançamos na semana passada uma campanha no Ricante Um projeto de financiamento coletivo onde você pode estar pegando a sua camisa da Box School E seu moletom também é a sua carteirinha de membro associado do Clube Box School Contamos com a colaboração de vocês pra tornar realidade essa marca Galera, estamos trazendo mais uma vez o RTF Responde E hoje participa com nós aqui o Filipe Gonçalves, que é o diretor do canal Chega aí Filipe, brincadeiras à parte, hoje a gente vai participar nas frentes da câmera Ele tá sempre aqui presente, mas a gente nunca vê ele porque ele tá aí atrás Filipe, manda a primeira pergunta aí pra nós É isso aí galera, então a gente selecionou algumas das perguntas ali que vocês deixaram No comentário do Youtube, no Face, no Instagram Onde vocês vão deixando perguntas a gente vai responder, tentar responder E a primeira pergunta é do Vitor Blake Ele pergunta se na hora de soltar o ar pode usar a técnica de gritos Se isso melhora ou piora Então Vitor, pode sim usar a técnica de ar Até no margem do Taekwondo eles defendem bastante Eles chamam de Kihab, que você tem uma descarga energética maior Porém, quando você grita, você abre a boca Então quando você abre a boca, você deixa a sua mandíbula solta Então se você receber um contra-golpe, você acaba lesionando a sua mandíbula Então acredito que assim ó Se você deixar a sua boca fechada, deixa que você emitir algum som sem problema Mas deixa o seu dente da forma mais cerrada possível A segunda pergunta aqui é do Luiz Henrique Ele pergunta qual que é a diferença entre usar um protetor bucal simples ou duplo Então Luiz, protetor bucal simples e duplo O protetor adequado mesmo pra você usar é o simples O duplo é feito pra quem tem aparelho nos dentes Então ele tem aquela proteção embaixo pra que o lábio não toque nos brackets É isso aí, o brackets É o nome dos brackets pra não cortar o seu lábio, tá? Mas se você não possui aparelho nos dentes, você vai usar apenas o protetor na parte de cima Vai deixar a respiração mais favorável e um breve movimento Onde você possa ter melhor controle do seu protetor bucal Sem deslocar, enfim, ele vai ajustar melhor na sua boca Então se você não tem aparelho nos dentes, use o protetor simples Outra pergunta aqui é do MHBFRHB Ele pergunta se o chute giratório tem mais pressão que o chute lateral Então é complicado, depende muito de quem vai estar aplicando o chute Mas o chute giratório tem muita potência em função de toda a força centrífuga que você aplica na rotação Então você tem um giro de mais de 180 graus 180 graus do ponto da perna até o chute e ele passa Então acaba sendo um golpe muito potente Mas o chute circular também é um golpe bastante potente Embora, eu acredito que isso é bem conectado O chute giratório, o spinning back kick, ele é muito potente Vamos juntar duas perguntas em uma aqui Uma do Ninja Gamer e do Rondson Leal Eles perguntam sobre a importância da musculação com os lutadores E como é que concilia os treinos de luta e de musculação Então galera, a musculação é muito importante Principalmente na prevenção de lesões A arte marcial exige muita força, exige muita explosão e velocidade Você pode ser um rapaz forte, pode ser um explosivo Mas você precisa ter essa musculatura bem condicionada, reforçada Para evitar, para prevenir algumas lesões Quem vai poder periodizar melhor o seu treino É um preparador físico, vá até um personal trainer Ele vai poder fazer de acordo com o seu número de treinamentos Com a sua carência muscular, com os seus pontos fracos Ele vai tentar montar um treino da maneira mais adequada Para que ele possa preencher as lacunas que você acaba ficando Agora uma pergunta que é recorrente aqui para a gente Teve uma galera que perguntou O Pedro Celso, o Gustavo Campos, o Alex Gonçalves, o Manuel Neto Todo mundo perguntando da posição do cruzado Com a mão para dentro ou com a mão para baixo E se tem alguma dica para não se lesionar na hora de dar esse golpe Então galera, o cruzado, como a gente disse, o cruzado olímpico Ele fica com o polegar para dentro Ele é um golpe bastante técnico Mas acontece muitas vezes quando o seu adversário está na curta distância Ele vai afastar quem está desferindo o golpe Ele vai querer alcançar o adversário E acaba acertando com o polegar e contundindo esse dedo Então ele fica inchado, lesionado E tem o cruzado mais usado no boxe profissional Onde você usa com o polegar voltado para cima Onde você consegue... Ele é um pouco menos técnico, por assim dizer Onde você consegue aplicar um pouco de força do bíceps Nesse golpe A amplitude dos dois ainda é pequena Mas os dois estão corretos Vai do que é mais confortável para você na hora de executar Se você consegue executar com perfeição esse golpe Sabendo diferenciar a trocação de curta distância Para a trocação de longa distância Perfeito Mas se você é um cara que tem muita explosão, muita velocidade Às vezes acaba pegando ali no momento do calor Você acaba perdendo esse time Então joga o cruzado com o polegar para cima Lembrando que o alinhamento do cotovelo Com o ponho e ombro faz toda a diferença E lembrar também sempre de fechar bem a mão Para na hora de bater não machucar o dedão Fechar bem a mão Vai ajudar você a ter um golpe mais contundente E preservar suas articulações Essa foi mais uma edição do RTF Responde Contando aqui com o Felipe hoje O diretor do nosso canal Você não sabe, mas ele está sempre aqui com a gente Nós lançamos na semana passada Uma campanha no Kikante Muita gente vem nos perguntando Sobre camisas da Box School E outros materiais Então, agora eles estão disponíveis E você pode ser um dos primeiros a comprar No Kikante E ainda ter a carteirinha oficial de membro da Box School Beleza galera? Por hoje é só Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!